BARDIDA DE GRAVE E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Tem gente aí, fazia o metrô descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vez em se deixar a TV negada que é pra disfarçar Cuidado pra não se enfogar, não vai pra lado, vem pra cá cama, vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se for verdadeiro que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se for verdadeiro que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais